Tá mais aberto, tem mais um vidro quebrado. Bora, bora, bora. Deixa eu ver. Opa! Bom, mano, tô de volta aqui nesse lugar incrível e dessa vez eu não estou sozinho aqui dentro. Hoje tem alguém aqui comigo que vai me dar muito auxílio. Mas, bom, vamos começar esse vídeo aqui, vamos deixar de enrolação, então... E aí, Fih, como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, no vídeo de hoje estamos aqui dentro desse hotel de luxo. E hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferenciado com uma pessoa que vai me ajudar muito. Mas eu vou tentar mostrar algumas partes do hotel e mostrar algumas fotos do hotel antigamente. Então, antes de mais nada, a pessoa que tá aqui comigo é ela. A dona Ellen. E aí, meu bem, como que você tá? O que você tá esperando desse lugar aqui? Fala. Conte tudo. Essa área é muito grande. Tá com medo? Não, porque me dá uma pressãozinha. Ah, mas vai ser de boa. Eu tô tremendo, eu tô tremendo. Olha aqui, olha aqui. A Trenalina tá, meu. Eu não consigo cuidar da ego, eu me dá agonia, fica dando eco. Mas, bora. Vamos colocar a GoProzinha na cabeça dela e vamos partir pra esse vídeo desse lugar aqui, mano, que é incrível. Olha, tamo aqui, ó, na recepção. Mas, bom, vamos deixar de enrolação, vamos arrumar tudo aqui e bora. Bom, então, ó, a gente acabou de entrar por aqui, a porta tá mais aberta ainda. E acho que é porque abriram uma porta, né? Mas tá aberto. Mas, bom, meu bem. Olha, aqui, ó, eu lembro que naquele primeiro vídeo eu não sabia muita coisa. Mas aqui é aonde ficavam, ó, umas mesas de pingue-pongue, de sinuca, ficava aqui, ó. Inclusive, nem abre aqui, tá trancado. Mas ficavam aqui, ó, e já tinha uma saída ali, ó, pro fundo, que levava numa outra parte. Eu acredito que fosse a sauna até do hotel. Olha, aí pra lá, daqui a pouco a gente vai entrar, onde tem a brinquedoteca, tudo. Aqui, ó, é bem a recepção, né? Onde ficava o guichê pra pegar a chave do quarto, fazer a recepção, as coisas. Eu vi que ficava uma coisinha, né, Lula. As mesas aqui eram abertas, só colocaram tijolos. É, ali ficava tudo aberto. Olha, ali, ó, a gente vai subir lá, tem a porta do elevador e tem a sala de cinema e a sala de lareira. E ali também é que eu não sabia. Mas tem uma inscrita que ela já trabalhou aqui, ela falou que realmente o lugar era muito luxo. E ela disse que ali, naquela parede que eu fui aquele dia, saia pra uma discoteca, uma coisa assim, parece. Se eu não tô enganado, é isso. Mas, bom, eu lembro que aqui, ó, naquele dia, eu não andei muito e hoje eu vou dar uma andada melhor aqui. Meu bem, tá, isso aqui, por conta do foco da lanterna, aí na GoPro fica o melhor holofote. Mas, bom, deixa eu ver aqui. Acredito que aqui, ó, é só um banheiro. Mas deixa eu dar uma olhadinha. É, é só um banheiro, aquele de anorinha aqui. Olha, mas é só um banheirinho. Não, anorinha, ali, tem uma garrafinha aqui, ó. Filha. O quê? É, é forro aqui, ó. Tem um forrinho, ó, bonitinho. Aqui tá uma olhinha. Tá, então, tem umas partes aqui do hotel, gente, que tá bem limpa, ó. Eu não sei o que que era aqui, se era umas lojinhas ou algo do tipo. Mas, olha, vindo mais pra esse lado, tem uma outra. Ah, aqui, tchau. Pode ser de vento também. Ó, aqui tinha uma porta de vidro, ó. Ali provavelmente é outro banheiro. Ó, cabo de internet, ó. Olha ali a luz, que legal. Aqui, ó. Tá molhado aqui, gente. Tem aqui, ó, molhado assim, ó. Isso aqui pode ser urina. Mas tá molhado tudo ali, ó. Cara, uma pessoa que fez... Olha lá, olha a marca de pé. Vai lá dentro do banheiro. Não é goteiro isso, não. 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 Você quer olhar? Ah, folgada. Vamos lá, eu sou corajoso mesmo. Eita. Tá molhado aqui, ó. Acho que usaram o banheiro aqui. Olha, quebrou a torneira. E o vaso. Mas não sei se tá usado. Vai mesmo. Hã? Não, gente. Tipo, isso aqui foi hoje, né? Ah, não sei. Amor, fala mais alto. Foi hoje isso aqui que eu tô falando. Tá cheirando urina, gente. Isso aqui foi hoje, ó. É. Agora, eu tô meio tenso, hein? Olha, aqui, ó. É uma outra salinha. Talvez seja alguma coisa de internet, essas coisas. Que tinha aqui. Olha. E aqui, ó. Tem a... Outra sala. Outra... Tipo, uma lojinha. Não sei. Um stand, né? Não sei. Bom. Aqui, ó. Olha aqui, meu bem. Olha aqui pra vocês, ó. Isso aqui era tudo, tipo, um... Uma cascata. Olha lá. Lá, ó. Era uma cascata. E aqui era tudo água. Aqui, ó. Tipo, um laguinho, sabe? Aqui, ó. É a brinquedoteca. Ali. Sauna. Quadras externas, fascina externa e sauna. Então, era por aqui, ó. A gente saía nessa porta. Que aqui, ó. Já tem acesso, ó. Lá fora, ó. Já sai lá fora aqui, ó. É que não dá pra vocês irem muito bem, cara. Mas, olha. Sai lá fora. Bom. Ó. Vamos fazer o seguinte. O que é? Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui em cima primeiro. Porque aqui em cima é onde tem a sala de TV. E as escadas são aqui. Então, nós vamos lá primeiro. Pra depois subir na escada de uma vez só. Tá bom? É, então. Eu quero ver esse buraco depois. Bom. Agora, ó. Voltando aqui. Tá passando perto onde é o guichê da recepção. E a gente vai ali. Onde tem aquela sala de TV. E o elevador. Deixa eu ver só como que tá aqui. É. Aqui, gente, ó. Tá normal até então. Ali pra você ver, meu bem. Onde ficavam as chaves, ó. Ficavam as chaves ali, ó. As coisas. Legal. E essa aldeia aqui tá muito. Tá muito pra cá. Não tá, não. Acho que não. Mas olha, gente. Aqui, ó. É a porta da brinquedoteca. Aqui, ó. E tá fechada hoje. E aqui, gente. Olha ali, ó. Ó. Era o elevador aqui, ó. Acho que o elevador tá aqui, ó. Nossa, que vento. Olha lá pra ali. Olha. O elevador tá aqui. Aqui também, ó. Ah, não. Aqui o elevador não tá. Que susto. Reflete lá. Que susto. O que? Não, é janela. Mas olha aqui, gente. Pra vocês verem. Aqui, ó. Era uma sala de lareira. Mas o mais bonito é uma coisa que eu não mostrei. Que eu não me atentei naquele dia. É o vitralzinho lá em cima. Muito bonitinho. E olha. Aqui o pessoal se reunia. Sentava aqui, ó. A lareira ali, né. Hoje em dia o pessoal tem uso pra outras coisas, né. Mas... Aqui é como se fosse uma sala de TV. Acredito que era de cinema, né. Aqui tem uma salinha. Acredito que era pra ficar um projetor. Ou algo do tipo. Pro cara... É... Mencher nos negócios aqui, ó. Pra projetar lá pra sala de cinema. Aqui é a sala de cinema. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O quê? Engraçado que aqui, ó. Sempre faz um barulho estranho. Olha. Aqui é a salinha de cinema. Mas eu não entendo onde ficava a televisão. Porque tem dois pilar bem no meio. Olha pra você ver. Aonde? Lá, né. Acredito que ficava lá. E aqui ficava umas cadeirinhas. Mas tem um pilar bem no meio. Então eu acho que a pessoa ficava só aqui, ó. Tendo uma visão lá, ó. Com esse pilar aqui. É, eu acho que não. Bom. Aí agora aqui, ó. Ali era como se fosse um lugar de dança. Que a pessoa ia dançar e tal. E tem um banheiro pra cá e um banheiro pra cá. E eu já vou tentar dar uma olhadinha ali. Pra gente ver. Olha aqui. Isso daqui não tava assim o dia que eu vim. Pelo menos eu não lembro. Olha. Não. Aqui, ó. Ah, tem aquela ali a marca de urina, certeza. O que é? Tá fechado. Tá, é o banheiro. Só que aqui, ó. Olha aqui pra você ver o jeito que é. Olha. Naquela porta assim, ó. Segura aqui pra mim, por favor. Tem outro banheiro pra cá. Pera aí. Pera aí. Nossa, gente. Aqui tá um fedor. Você soltou eu aqui dentro, mulher? Você trancou eu? Desculpa, sorte. Olha aqui pra mim. Fecha aqui. Bom. Pera aí, que eu quero fazer uma coisa. Segura aqui. Filma aí. Por que que tá molhado o tripé? Vai passar. Fica aqui. Não, vai se machucar. Luca. Ai, meu Deus. Olha aqui, gente. Como que é? Não. Tá pegando. Tô escutando. Tô escutando. Tá tudo. Tá falando isso aqui não é normal? Bom. Agora a gente vai voltar. Lá pra recepção. E vamos pegar as escadas. Cara, eu tô meio nervoso. Tô indo mais rápido. Mais. Bora. Hoje eu nem vou entrar aqui. Na brinquedoteca. Porque aquele dia eu entrei e mostrei pra vocês. Mas olha. Olha, ele tem um buraco ali, ó. Muito estranho. Olha. Tem um... Ah, não, achei cresqueiro. Mas tem um buraco aqui, ó. Que vai pra dentro. Depois, no final do vídeo, na hora que você vai descendo. Eu dou uma olhada ali pra gente ver. Vai, bom. Vamos entrar aqui. Olha aqui pra você ver. Tem perigo dessa porta aqui já. Não sei. Mas olha aqui. Tem um... Ai. Nossa, saiu. Ai. Não vou no carro. Coloquei de volta. É olho mágico, pode ter olho lá. Não vou? Pode morrer. Não vai depender nada desse jeito. Não, meu irmão. Amor, não. É verdade. Ah. Não. Essa porta fecha, né? Não abre. É mesmo, né? Olha aqui. Ela não sabe o que eu senti a ver. Nem que me informe. Como que é a nossa porta? Nossa, aquele dia eu entrei e ir. Ela é pesada? Tá travada. Travada aonde? Eu acho que tá travada. Não, ela é pesada mesmo. Ela não fecha, não. Não fecha. Essa porta não fecha. Bom, mas vamos lá. Aqui, ó. É a parte mais assustadora do hotel pra mim. Olha, aqui, ó. Tem um elevador de serviço. Eu acredito que seja de serviço. Tem essa outra parte. Tem um banheirinho. É. Tem uns buracos aqui mesmo. Mas olha, pra cá, ó. Já tem a escada pra gente subir. E aqui, ó. É só uns... Tipo umas partes mais... É... Do hotel pra funcionamento. Como coisa de energia, essas coisas, sabe? Aqui tá fechado. Mas eu não entrei aqui aquele dia. Aqui. Aqui eu não vou andar, não. Porque eu já andei todo aquele dia. Eu mostrei pra vocês. Escutou? Vamos lá. Tem alguém aí? Acho que não. Vamos subir. Você acha? Vem. Vamos lá. 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 Óbvio! O que? Ka coraço, uma hora que não é normal. Ka coraço, uma hora que não é normal... Ta hora que não é normal. É... Olha, então a gente tá no primeiro andar, ali ó, a gente sobe pro segundo, tem essa sala, aqui a gente sai dentro da cozinha e aqui ó, é o American Bar e o restaurante era aqui. A gente vai sair agora, aqui tem um corredorzinho, que deve dar acesso, acho que vai lá no jardim de inverno, aqui tem uns banheiros, pelo que eu me lembre, né? Ah, eu tô nervoso, hoje eu tô com muito medo. Caraca, que susto todo o negócio mexeu ali. Nossa, tá cheio d'água ali, acho que é por isso que tem água lá embaixo. Pode ser. Ó, mas a primeira vez que eu vim, aqui ó, tinha uma blusa, hoje ela já não tá aqui. Tem, mas aí você é mijo. Nossa. Tá amarelo, é mijo. Boa, tá amarelo, é mijo. Nossa, olha a câmera tá suja, vem cá. Aí, pra mim, a gente leva a fé aqui, deixa os escadinhos embora. É mesmo? Só isso? É, tu já filmou, né? Não tem um porquê. Não, mas eu não quero te mostrar. Aí eu já vi no vídeo. Já? Já. Precisa ver mais, não, não, aqui já chegou. Não, vamos dar uma olhadinha, rapidinho. Olha, bem aqui, ó, quando eu tava aqui aquele dia, foi onde eu encontrei os dois meninos. Que isso aqui entra aqui no hotel junto com a gente. Na verdade, junto comigo. Aqui, ó, aqui nessa parte, era o bar. E tem uma foto que eu vi, que dá pra ver justamente aqui, ó, cheio de bebida. Eu acredito que aqui ficava todas essas bebidas pro pessoal beber, né? E aqui, ó, eles meio que dançavam aqui. E lá naquele lado ali, ó, era onde tinha o restaurante. Que é ali. Já vai no cabelo. Ah, depois você arruma. Olha, tem duas lâmpadas ali, ó, que eu não tinha visto. Nossa, tá tudo aberto as portas. Isso aqui eu não lembro, não. Mas tem duas lâmpadas ali que eu não tinha visto. Aqui, ó, a escadona de ferro que tem. E olha. Hã? A visão? A visão é legal, né? Que enrojo. De Natal, olha lá. Aí aqui, ó, esse lado aqui eu nem vou pegar tanto. Porque eu já mostrei mais ou menos ali a escada que dá acesso pra fora, né? Ali daqui a pouco a gente vai lá ver que é onde é a cozinha. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Porque aqui nessa parte era onde ficavam todas as mesas do restaurante. Mas o que eu tô achando mais intrigante é... Cadê a... Eu nem senti nada. Aqui, ó, tinha uma blusa aqui, ó. E eu não sei onde tá essa blusa. Mas olha aqui, gente. Olha o tanto de água que tá aqui dentro. Olha isso. E alguém pisou aqui, ó. Ah, deve estar vindo pela janela, né? Ó, aqui, ó. Tem um acessozinho ali. Ah, não tem nada. Ó, mas olha que jeito que rasgaram a parede. Ó, sanitários e saída. Ah, aqui volta lá pra onde a gente veio. Aqui. E, ó. É... Ah, ali onde tá vindo a água ali, gente, ó. Olha ali, ó. Pra ver. Olha o que jeito de ação. A água tá vindo dali, ó. Justamente. Que dó. Aqui é o personato. Din, din. E aqui ficavam todas as mesmas. Sabe aquela hora no banheiro, quando subir nada, aquela parede brilha de ver? É aqui embaixo. Que era a sala de dança, eu acho. Era dança, discoteca, não sei. Tira uma olhadinha aqui. Olha. Que isso? Nossa, olha isso. Tem um pentagrama aqui. Tá repreendido. Nossa senhora. Não é um pé qualquer, não. Maior que o meu. Ah, olha aí. A marca do pé aqui, ó. Mó grandão mesmo. E, ó. Aqui tem outra estrela também. Mas aí deve ser gente que não tinha o que fazer. Vem aqui e fez isso. Tinha esses... Gaveta e corta. Agora não sabe. Nem não saber. Não sei. Será que? Será que, tipo... Ah, não. Não era. Eu ia falar que era, tipo, coisa de... Sei lá. Que colocava as coisas de comer e tinha os utensílios e tal. Não sei. Sei lá também, porque ali é um bar que você falou que lá ele ficou um restaurante. Acho que essas partes aqui... Aqui é o barman. Aqui é o American Bar. Acho que essa parte aqui... É um bar. Estilo americano. Acho que nessa parte assim, ó. Ficava só coisas pro garçom. Tipo, pano de prato, talher. Essas coisas pra reposição rápida, sabe? Não sei. Por quê? Não sei por quê. Deixa eu ver se eu não tinha. Aqui, ó. Tem uma... Aqui, ó. Aqui, ó. Sobremesa. É talher. É, tô com... Talher. No meio, era tipo... Onde põe a tua lixo, mas não... Achei que abriu. É. Bom. Ali sai pra escada. E aqui a gente entra na cozinha. Olha, tem duas portas. Tem essa e tem essa. Mas vou nessa aqui que já tá aberta, né, gente? Ó, aqui, ó. Pisa sem fazer barulho. Ó. Aquele dia eu entrei por ali e fui lá pro fundo. Mas, ó. Hum, legal. Ó, tá aqui, ó. 11 de agosto. Dia do garçom. É, dia dos seus garções. Eu já fui garçom, gente. Eu já fui. Pro longo período da minha vida. Hum, é. Aqui não. Tem muita coisa. Mas tá um cheiro ruim aqui. Tipo um cocô, sabe? Um xixi. Mas só vou dar uma passadinha mais rápida aqui. Porque eu quero subir logo. Ó. Aqui, ó. Tinha umas garrafas. Já não tão mais aqui as garrafas. Aqui nessa parte, ó. A gente dá acesso ali, ó. Nessa porta. A escada. Que a gente vai subir daqui a pouco. E olha. Só vim aqui, ó. Pra gente passar. Olha o tamanho do exaustor, cara. Aqui tinha um fogão. Que era o exaustor, ó. Mano, muito louco esse lugar. E aqui, ó. Cadê as garrafas que estavam aqui? Tinha as garrafas aqui em cima. Tá. Tá. Então, eu fui dozão. Deixa eu ver aqui pra cá. Ali pra aquele lado já é as piscinas. Deixa eu ver aqui pra cá. Ali pra aquele lado já é as piscinas. Olha aqui. Olha aqui. Aqui. Aqui tem doz. Mano, a gente tá escutando muito barulho. Muito. Muito gostoso. Relaxa, mano. Olha lá, vamos sair da escada. Eu ia lá no fundo pra mostrar pra vocês. Ia pra mostrar pra Ellen onde é o jardim do inverno. Mas talvez eu mostro depois. Vou dar uma olhadinha ali pra frente. Pra gente agilizar o processo aqui, cara. Aqui, a escada é ali, ó. Levida ali. Tem um elevador aqui, ó. De serviço. De serviço, né? Que leva lá pra baixo. Ó, esse elevadorzinho. E agora a gente vai aqui, ó. Tem aqui um... É proibido a entrada de pessoas que não são desse setor. Obrigado. Porta, corta fogo. Aí, lava as mãos. E aqui a gente volta pra escada. A gente veio dali. Foi pra lá. E agora não é aqui, ó. E agora não é aqui. E agora não é aqui. A gente tá escutando barulho no terceiro andar. Isso é boteira. Amor, isso é boteira. Amor, isso é boteira. Amor, isso é boteira. Amor, isso é boteira. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Lá perto da escada, lá em cima Eu acho que não pegou o meu celular porque tava muito escuro Pera aí, aqui eu faço como correr Tá bem? Não, não vou Eu quero ficar aqui, vou embora A gente tá indo, a gente tá indo Eu juro, gente, eu e o Massa, vamos pra lá Não, mas agora, né, cara Você não vai embora pra lá, não vai voltar pra lá Não vai ali atrás Você não quer ficar aqui dentro Você não quer fazer? Ai, gente, não, só Parece bom, só, só Parece que você é um pescoço E eu tô falando de uma garotinha aqui Mas tô gostando de você É, você Pior que eu queria mostrar pra você Não vale Não vale o risco Bom, vamos fazer o seguinte A gente tá saindo Vamos tentar ir pelo menos no fundo Só dá uma passadinha aqui no corredor Vamos? Tá bem mesmo? Tá melhor? Bom, então a gente vai sair Porque a gente não sabe se tem uma pessoa ali Ou não Eu vi uma sombra lá Parecia muito ser uma sombra de uma pessoa passando E assim Eu não quero pagar pra ver E também, né E não é goteira Não, não é goteira porque não parou E goteira é fazer Ia ser, tipo, o mesmo barulho sempre E a gente tava andando no gesso E o mesmo barulho que a gente faz andando no gesso Tava fazendo em cima Verdade E parecia que a pessoa Tava andando bem devagarzinho Que nem a gente É Eu queria muito subir lá pra cima Mas, infelizmente Não vai ter como, cara Vamos lá Desculpa, às vezes alguém tá falando Que eu sou meu brother e tal Mas, gente Não vale a pena nem Se você entrar na minha cabeça Tipo, assim Tipo, tá lá dentro É totalmente diferente, sabe A sensação, a reação É totalmente diferente Eu tô indo aqui pro fundo agora Só pra gente ver ali como que tá Se mudou alguma coisa E depois a gente vai embora E também por aqui tem como sair, sabe Sem ninguém pegar a gente Sem ninguém eu digo pessoa do mal, né Aqui nessa parte do fundo Eu assustei com um lagarto Aqui no dia que eu vim E olha A gente tava Nesse andar aqui, ó Nesse segundo A gente ia subir pro andar da piscina agora Que é onde a gente escutou os barulhos, né Bom Sei lá, desse grilo Vamos indo aqui, ó Olha Aquelas portas que a gente viu que é fechada Elas saem aqui, ó Elas dão acesso Davam acesso tudo aqui, ó Aqui no fundo, assim Cara, mas que foi sinistro, foi Tipo, assim, sabe qual é o grande risco A gente tá aqui E a gente vê alguém lá em cima Mano, é por isso que é complicado, sabe Tipo, geralmente Eu prefiro Eu prefiro Ir sozinho nesses lugares Porque Porque se acontecer algum bioma, mano Sou eu É tipo Minha pele, sabe Agora, tipo Quando eu vou com outra pessoa Eu fico muito preocupado com a pessoa que tá comigo Independente de quem seja Pode ser qualquer um Mas eu fico preocupado E eu tenho muito medo de algo acontecer com a pessoa que tá comigo Então, por isso que, tipo assim Eu me limito mais Quando eu tô com alguém aqui Que quando eu tô sozinho Se eu tivesse sozinho Eu acho que eu teria subido Ó Não tem Não tem Você quer saber o tamanho da piscina de bomba? Onde é? Aqui, ó Subindo aqui, ó Ali em cima Vamos Vamos Mano Isso foi vento Isso foi vento Ó A gente só vai ver ali a piscina Vou mostrar pra Ellen E a gente vai partir Mano Sinceramente Eu queria vir e mostrar realmente o lugar Sabe Nem sempre Todas as informações dão certo É E, tipo, se vocês verem alguma coisa no vídeo que a gente não viu Deixa nos comentários aí Pra tá ajudando E olha Aqui já é piscina Olha aqui, ó Aqui é a piscina Olha o tamanho disso Nossa, tava quebrado lá? Aquilo lá não tava Oxi Tava, tava Mas aqui não tava quebrado Tem um subterrâneo ali, cara Olha Pode ser Aqui é um banheiro Tem um vaso lá, gente Deixa eu ver se eu consigo mostrar Olha Lá não vai dar pra vocês verem Mas lá dentro Olha lá Olha o vaso lá Tem um vaso Bom Vamos partir, né? Vamos partir Gente Eu vou ir gravando até lá na frente E eu vou finalizar esse vídeo em casa E, tipo, mano Eu vou voltar aqui Aí eu vou voltar Vou voltar E olha Pode escrever Que eu vou voltar E eu vou trazer uma pessoa aqui Que vocês pediram muito Pra vir nesse hotel comigo E a gente vai voltar aqui Bora Bom, mano Então hoje é um outro dia Já tô aqui em casa Como vocês podem ver E assim Tentando explicar um pouco Sobre aquele barulho Que eu não sei se realmente É ou não uma pessoa Mas é o que eu e a Ellen A gente acredita ser muito uma pessoa No momento que a gente Desce as escadas Que eu falo Que eu vi a sombra Foi bem no exato momento Que eu virei a câmera pra mim E eu vi a sombra E eu não quis Falar assim Nossa, tem uma sombra Tem uma sombra Porque a gente tinha que descer Perto do hotel Eles tinham descido um pouco Mais pra frente E aí Eu não sei se nesse trajeto Que a gente fez Até chegar lá no meu pai E eu voltar Possa ser que Realmente tinha alguém ali E essa pessoa acabou saindo E foi embora Não sei Disso eu não posso dar certeza Mas É o que tudo leva a crer Porém Porém Naquele mesmo dia Pra quem acompanhou Tudo essa trajetória Viu que eu Tentei abrir uma live Aqui no Youtube Sem sucesso E só que eu abri a live Lá no Instagram Só que quando eu abri a live Aqui no Youtube Eu mostro bem de relance Uma pessoa na porta Uma pessoa bem na porta De entrada Onde a gente entra Tinha uma pessoa ali E essa pessoa não tava com a gente Eu não sei de onde ele brotou Era um homem E ele pum Apareceu ali E tipo Não entrou no hotel E eu fiquei meio assim Será que era essa pessoa Que tava lá dentro do hotel Naquela hora? Não sei Mas Que foi muito estranho E foi Mas é isso Então Deixa aqui nos comentários O que você acha Que pode ter sido Se realmente foi ou não Uma pessoa que tava lá dentro Se foi só barulho E a nossa cabeça Mano Nossa mente prega muita peça Então talvez Pode ter sido barulhos E a gente né Começou a Pregar peça em nós mesmos Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa seu like Porque o like ajuda demais Se inscreve Caso não seja inscrito Comenta muito cachorro Que só comenta Ele é mega outro importante Nos vemos Nas próximas aventuras É nóis Tamo junto E Fui Nas próximas aventuras Legenda Adriana Zanotto